Água do mar, água da serra, salgada do seu gelado. O que quero é ter certeza que quando você chega, vem para nos abençoar. E quando vai embora, temos que resgatar. Pois a poluição é uma tristeza sem fim. E o que fazer sem água? O que será de mim? Penso todo dia que com alegria, saúde você nos dá. Mas se assim continuar, sei que vai acabar. E nossa vida triste irá ficar. Por isso penso assim, doce, salgada ou gelada. Se a gente não cuidar, vai ter fim. Te a gente não cuidar, vai ter Obrigado.